No outro lado é um prédio amalérico Fica faz um... É mais um pouco de tempo daqui pra lá É um 5 minutos 5 minutos, então eu pego por aqui Galera, vamos pra mais um, vocês pediram Video Novo! Porra, porra, porra Não pode filmar, não pode filmar não De pés em pés eu já fazia virar Eu tô no Instagram, porque eu tô postando foto e vídeo de elementos Então me siga no Instagram pra você ver meu dia a dia também E quando tiver vídeo no canal, você vê, tá bom? Vamos pro vídeo de desafio, que é o vídeo que vocês gostam, né? Duvido você chegar em uma mina e mandar ela peidar Se ela perguntar por quê, você disse que é um feitiche Olá, licença É que eu tava olhando vocês dali É, tem como você soltar um pedo? Hã? Tem como você soltar um pedo? No momento eu tô sem vontade de soltar É porque é um feitiche meu, entendesse? Ah, tá Aí quando as meninas soltam o pedo assim, eu fico logo Que top, né? É porque eu sou diferente dos homens, entendeu? Hã? Tem como você soltar um pedo, não? Tem não, amigo Não, por quê? Por quê? Tô sem vontade, nem comi hoje, tipo, a barriga tá legal Desculpa, já fiquei constrangida agora Desculpa aí, tá? Tchau 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 Oi, licença, boa tarde, tudo bom? É que eu tava vendo vocês dali de trás É, tem como alguém de vocês soltar um pedo? Hã? Você tem como alguém de vocês soltar um pedo? Hã? Tem como alguém de vocês soltar um pedo? Hã? Hã? Pode ser do fininho, do que... Hã? Tem aquela moto Honda também, né? Hã? Hã? Qualquer um Hã? 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 É, sério, tem como não ser soltar um pedo? Hã? Hã? Eu fiquei constrangido, então, vocês não soltaram um pedo Desculpa aí Hã? 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 É de informação e, do nada, deita no chão pra ver a reação das pessoas Não sei só, onde é que é aqui o Passa Alfândega? Passa Alfândega? Hoje fica no outro lado, é um prédio de Amalera, fica já que faz o... É mais um meio, quanto tempo daqui pra lá? Puxa, uns 5 minutos 5 minutos, eu pego por aqui? É, é 5 minutos, 100 minutos, você chegar lá, você vai ver ele Já fica próxima a outra... Próxima... É que eu tô cansado, tá ligado aí? Porque se eu ficar falando com o TGP, eu vou cansar mais, não vou conseguir chegar lá Aí tu acha que há quanto tempo daqui pra lá? Acho que 7 minutos, 5 minutos 7 minutos, 5 minutos É Obrigado aí E o Passa Alfândega? Eu pego, é quanto tempo daqui pra lá mais ou menos? Quanto tempo mais ou menos daqui pra lá? Você acha? É por aqui pra lá Por essa rua aqui? Aí eu pego em frente, é? É Um quanto tempo mais ou menos, você acha não? Sabe? Eu tô cansado aí, eu tô descansando pra lá, quando for caminhar Faz a pegadinha do vento Mas não dou cabuloso Rapaziada, eu já tenho gravado esse vídeo com meus amigos e eu tô repostando pra vocês Espero que vocês gostem Se inscreva no canal dele que você vai estar aqui na descrição Opa, chegou aqui, ó O caldinho que vocês pediram? Ele não pediu, não Não, a comida não passou, vocês pediram o caldinho? Não, foi não Já comprou dois aqui, ainda tem Poxa, o cara passou, o casal que tá ali e tal, que pediu o caldinho Não, a gente não, a gente ainda vai sair Passaram o trote e vocês? Ó, vocês pediram o caldinho, não vão pagar isso aí? Passaram o trote em você, meu querido É cinco reais só, eu botei, vai ter que pagar agora Eu pagar? É, eu botei já Você vai fazer eu pagar? Não, porque eu não botei já, cinco reais Vocês não pediram? Não, a gente não pediu não Foi o menino que passou Você vai fazer eu pagar o caldinho Não, foi o menino que passou, vocês não pediram não? Não pediram não? Eu não Ah, de bom então Não, porque eu tinha falado, desculpa O menino tinha falado? O menino tinha falado? O menino tinha falado? Não, mas chegou, foi vocês pediram o caldinho não? Não, não Foi o rapaz que passou passando ali dizendo que vocês pediram o caldinho Meu irmão, quem é que vende o caldo? Foi o rapaz, não, quem vende é eu, eu vende o caldinho Eu pedi caldo a você? Não, foi o rapaz que passou ali e disse que vocês pediram Não, não Se eu tivesse pedido eu ia pagar pra você Mas e agora, como é que fica a minha situação? Se eu tivesse pedido eu ia pagar pra você Desde 7 horas da manhã, trabalhando o cara ainda vem me ir Ah pois é, então procure o cara Procure o cara que mandou que... Procure o cara que falou pra você que foi eu que pedi, traga ele aqui Vou trazer, porque não tem condições não, velho Alguém vai ter que pagar que eu já botei, né? Não é verdade? Vou ter que pagar Alguém vai ter que pagar que eu já coloquei Só que o rapaz botou na hora e entregou ele pra alguém Pedi caldo a você Tem condições não, tem condições não Aguarde o processo aí você Só tenho esse, é o último pedido, hein? É o último pedido do caldinho Larguei meu patrão, obrigado mesmo Tá aqui o caldinho que vocês pediram Quem pediu? O menino disse ali que vocês pediram, pô? Quem me disse? O menino ali disse que vocês pediram, pô Dá ele aqui agora? O cara lhe disse assim, não, caldinho Mota puta ali já A gente com caldinho A gente com caldinho Eu não tô pedindo E foi? Eu sou o que? O que é o seu caldinho? Leva embora, vá Nascer, sair Não, não, não Não, não Não, não Não é mesmo esse caldinho não Você tá com quem tá mexendo, rapaz? Quer saber com quem você tá mexendo? Quer saber com quem você tá mexendo? Quer saber? Quer saber? Quer saber? O senhor não pediu o caldinho não Eu não tô entendendo nada 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 O cara lhe disse que você pideu Eu tô entendendo nada Traga esse fiado aqui Esse filho da puta Traga aqui Mas a gente não pediu nada não Ele é o YouTube Ele é o YouTube Não, não Deixa eu explicar Quer a gente explicar pra vocês? Quer a gente explicar pra vocês? Desculpa a brincadeira com vocês Se vocês botarem na internet eu vou processar Você botar na internet eu vou processar Você botar na internet eu vou processar Então rapaziada esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E mandar sugestão de pegadinha Para o próximo vídeo Tá bom? É isso Tamo junto Fui, falou!